Mas eu tenho muita vontade de ser, de trabalhar com... Pedreiro. Pedreiro, seria ótimo, seria ótimo. Mano, eu sabia que eu também tinha vontade, mano. De trás da minha casa tem um plantio de... uma horta, né? Um... uma horta, calma, calma, calma. Entendedoros entenderão. Não, calma, calma. A horta comunitária ali. Não, a pior que a hortinha... Vem pra cá, vem ser preso, moe. Eu digo, a coisa mais tranquila que deve ser, pô, é trabalhar aqui. Tranquila, tranquila. Tá trabalhando na horta, planta uma alface dele, Caio. Aí planta lá uma alfacezinha, um orégano. Tipo, é perto de cá, digo, pô, uma vida super tranquila. Eu não preciso ganhar, como o pessoal às vezes quer almejar ganhar 5 mil, 10 mil. Eu já tomei. Ah não, eu quero, pô. Não, claro que a gente quer ganhar, com certeza. Com certeza a gente quer ganhar, mas... Mas então, por enquanto, eu tô agradecido, eu não pago aluguel. Mas qual é a tua pira, então, em termina a faculdade? Porque eu tava pensando, mano, eu desisti. É pra quando ele for preso, por atrasar a pensão, por exemplo, ele não... Eu tranquei duas faculdades, mano. Tranquei faculdade de biologia e tranquei faculdade de psicologia. Tá lá no cadeado. E cara, teve, nessa última vez que foi com psicologia, eu pensei assim, mano, tô fazendo essa faculdade pra quem? Porque tipo, eu comecei a pensar que eu não ia querer aquilo, entendeu? O futuro que aquilo me reserva, eu não ia querer, mano. Pois é, cara, tipo, eu gosto de biologia, me amarro. Tipo, passo o dia todo indo a mata, mas tu me bota pra dar aula. Pra sala de aula. Pra sala de aula, meu amigo, eu digo, é o que me quebra, eu digo... E infelizmente, aqui em Rio Branco, não tem a... Não sei se ia ter. Tava com promessa de ter. Biologia bacharelada aqui, mas só tinha em Cruzeiro do Sul, e aí eu não tenho condição de... Não tem muita área, né, pra onde... Não, mas mesmo na licenciatura, você consegue ser um... Mas eu não quero passar pelo processo... Pesquisador. Mas eu não quero passar pelo processo de estágio que eu tenho que ir lá dar aula pra 30 alunos, se eu não quero, se eu não tenho essa vontade. Não, mas é a minha vontade, se eu não quero, eu só não fazer o curso, não tô me obrigando. Mas pra você formar, você tem que cumprir a grade pedagógica do curso. Por isso que eu não vou fazer. Então você já desistiu do curso? Com certeza. Tu desistiu do curso agora, nesse momento, ou tu já tinha desistido? Não, eu tava pensando faz tempo, cara. Mas aí agora, no podcast, tu decidiu que vai desistir do curso? Não, eu tô falando com vocês normalmente, porque eu já falei no grupo, se tu não presta atenção, eu não tenho culpa. Caralho, o cara tá... Toma cuidado, toma cuidado, porque ele tá rindo assim, mas ele fica puto de verdade. Não, eu tô ligado que ele... A gente só vai se reconciliar depois. Ele tá puto desde aquela primeira história lá, do negócio ali. Tá aguardando. Ele quer uma oportunidade pra descontar em outra situação. Não tem nada a ver. Pode desistir do curso, porra! Não tem nada a ver com isso, não! Não, cara, é uma decisão minha, eu por muito tempo me senti culpado nessa decisão. Culpa! Não, mas eu entendo, porque eu pensei nisso, entendeu? Assim, a minha mãe espera, sabe? Aí, como minha mãe falou, cara, se é algo que eu não quero, eu não tenho por que fazer, é a minha vontade. Mas acontece que pra tu falta muito pouco tempo, por que tu não termina? Cara... Eu não quero. Cara, ó, vou te explicar, vou te explicar. É porque tu não tem esse sentimento, é muito difícil de explicar isso pra quem não tem esse pensamento. Mas eu tô entendendo completamente o que o Breno tá falando. Mano, a questão é que você vai terminar uma coisa que não é pra você, mano. Entendeu? E tipo assim, tu imagina, tu fala assim, não, falta só um mês pra tu formar, por exemplo. É, mas quando eu terminar não vai ter sido pra mim. Não é isso? Mas é o ensino superior. Mano, é, mas isso... Por mais que ele não exerça... Mas é melhor pra ti. Entendeu? É melhor pra ti. Realmente. Tipo, pra mim não é. Realmente. Pro... 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 Pro Breno não é. Pra mim não compensa agora. Eu vou ter um diploma, vou deixar lá parado. Ah, tem um diploma. Faço o quê? Tem um diploma. Tem um fio no... No cu? Não dá. Entendi. Dá, dá. Mas... E dá, dá, porque cabe, eu já sei. Dá, dá, que cabe, mas não dá, né? É o tipo de fetiche que você não curte, né? É, cara. É, tipo... É, cara, eu acho foda e tu ter essa posição. E manifestar essa posição, mano, tem que ter muita coragem, porque a família cria uma expectativa absurda. Principalmente quem vem de família humilde, é foda, mano. Tipo assim, eu ia ser, cronologicamente, talvez o primeiro da minha família a se formar, assim, da minha geração, né? Numa federal. Eu, na minha família, seria numa federal. Pois é. Aí tu imagina. Eu não sou obrigado. Tu quebrar a expectativa toda vez que eu chegava, eu morava com minha avó na época, falava assim, ah, meu neto vai ser doutor, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Porra. Todo dia quando eu chegava, eu não falava essa expectativa. E aí, de repente, eu chego e vou trancar. É foda, mano. É foda. Porque você pensa que a pessoa que tá da sua família apostou também em você. Mas, talvez, essa decisão quebre uma série de outras, mano, porque muda o pensamento. E em mim mudou, né? Tipo assim, eu não quero mais corresponder às expectativas das pessoas. Isso. Eu acho que a expectativa das pessoas, e principalmente da família, tem que ir pro caralho. E quanto ao que eu quero? Pois é. Que não serve de nada o que eu quero? Eu posso querer trilhar outro caminho, igual ele. Não quer terminar a biologia. Se daqui a pouco ele se descobrir de novo no curso... Caralho, cadê o Caio que tava aqui, mano? Daqui a dois minutos atrás. Pois é. Delectual. Delectual. Pois é. Eu não gosto de gente que quer ditar o que eu devo fazer e caga... Não, mas ele não tinha que terminar o curso agorinha, pô. Não, mas você retrocou dizendo assim, mas isso é bom pra ti, é bom pra... Realmente, pra mim não faz o menor sentido, mas eu defendo o direito dele de não querer mais. Não, mas eu não tenho que terminar o curso.